Oi pessoal, bom dia! Bom dia pessoal! Tudo bem com vocês, meus amores? Dando início de um vídeo aqui, tá? Eu estou mostrando para vocês e falando sobre essa linda planta, né? Que é a nossa jiboia carinjó e eu vou estar mostrando aqui para vocês o que que eu vou estar fazendo com ela e o que que eu vou estar fazendo para a melhoria dela. Você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, vem participar aqui do meu cantinho. Gente, deixa eu falar aqui para vocês. Olha, eu fiz também, sabe gente, a muda dessa planta aqui, que eu mostrei ela para vocês, que é a filodrendo. A filodrendo, né gente? Eu fiz essa mudinha aqui, olha como que já está bonitinha. Aí pessoal, eu comprei uma bacinha, olha, eu quero mostrar para vocês os vasinhos que eu comprei. Mas antes você que acabou de chegar no canal, se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o sininho ativado para você receber notificação assim que eu posto na vídeo. Aqui você vai encontrar ótimos conteúdo. Meus amores, eu comprei essa bacinha para mim estar plantando, fazendo um replantio dessas jiboia carinjó. Eu vou estar fazendo replantio dela para essa e eu precisava de outra bacinha para fazer um replantio um replantio dessa, né, para uma maior. Mas não tinha, lá só tinha essa. Inclusive o rapaz me fez ela por R$ 7,00, né, porque não tinha mais dela. Ele me deu esse desconto e eu comprei, gente, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu comprei, eu comprei cinco vasinhos desse. Aí uma amiga minha veio trazer umas plantas para mim e eu dei para ela um vasinho. Olha, eu paguei por esse vazio, ó. É um vaso. Ele é um vaso bem grandinho, sabe, gente, ó. Um vaso bem grande, né, gente, pegando aqui, ó, para vocês verem. Ele é um vaso bem grande, ó, tá vendo? Vou pôr bem aqui para vocês verem, ó. Um vaso bem grande. Ele, eu gosto bastante, porque ele é um vaso fundo e tem a boca larga. Aí eu comprei um. Um. Eu comprei quatro, né, gente. Aqui tem dois e aqui tem dois. São quatro vasos que eu comprei, mas a vacinha. Eu comprei para estar fazendo replantio de plantas. Mas, então, eu paguei por esses vasos, esses grandinhos, eu paguei R$ 7,50 cada. E essa vacinha, eu paguei R$ 7,50. Essa vacinha, ela é mais cara que esses vasinhos, sabe, gente? Só, que só tinha ela. Aí o rapaz falou, não, vou fazer um desconto para você. Aí eu paguei R$ 7,50. Mas, olha, gente, como é legal. Eu vou estar plantando essa plantinha aqui nela, né, vai ficar bem bacana, olha. Vendo? Eu acho que, né, vai desenvolver bem. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou desse pequeno vídeo, deixa aí o seu gostei, deixa o seu valeu demais. Se inscreva no canal, se não for inscrito, e compartilha meus vídeos. Passa na comunidade, gente. Deixa um ótimo comentário lá também, mas clica lá no link e vem para o canal. Amores, deixa eu falar aqui para vocês. Olha, eu acho que eu vou colocar vídeo todos os dias. Dando visualização ou não, tá difícil, mas assim que o YouTube passar meus vídeos, eu vou soltar, tá bom, gente? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse pequeno vídeo. Deixem nos comentários se vocês gostaram do vídeo, tá bom, gente? Fala somente sobre o conteúdo para não prejudicar o canal. Eu vou ficando por aqui com meus vasos. E até o próximo vídeo. Tchau. Fui. Beijo no coração de todos.